Essa canção, eu tiro o chapéu, eu abro o meu coração e queria cantar para agradecer do mais fundo da minha alma, do meu coração, ao verdadeiro ídolo, ao verdadeiro artista, a verdadeira rocha que sustenta o artista, ao nosso Deus, ao nosso Pai. Vamos cantar, vamos agradecer e que nós juntos possamos agradecer também em um só coração, em um só corpo, aonde Ele é a cabeça. É importante a gente perceber nesses 20 anos, cada um de nós que convivemos juntos, tudo o que vivemos, existia uma força que nos levantava quando a gente se sentia fraco. Pensa, sente no teu coração. Já parou pra pensar no teu sorrir, no seu falar, no milagre de Deus que faz a tua voz cantar. Já parou pra pensar no tecer sua visão, tanta gente que vive e sofre na escuridão. Não vê que o ar que respiras não tem que pagar, não vê que o sol que te aquece, Deus te dá por te amar. Será que imaginou o tamanho do amor de Deus? Entregou o seu Filho amado pra ser crucificado, só pra te salvar, pra me salvar. Já parou pra pensar que nos momentos de aflição, uma força maior acalma, fala ao meu, ao seu, ao nosso coração. Será que não percebeu que a tua vida não tem paz? Se você não viver na proteção, nas mãos do Pai, não vê que tudo te leva pra não ver. Chuvas de bênçãos, Deus tem pra você. Rasga teu coração, estende suas mãos, dá glória a Deus pelo teu viver. Obrigado pelo amanhecer, obrigado pelo meu caminhar, pela lua prateada no céu. Obrigado, obrigado pela minha canção, pelo amor que sai do meu coração. Vou cantar e sempre te agradecer, obrigado. Obrigado pelo amanhecer, obrigado pelo meu caminhar, pela lua prateada no céu. Obrigado pela minha canção, pelo amor que sai do meu coração. Vou cantar e sempre te agradecer, obrigado. Obrigado pelo amanhecer, obrigado pela minha canção, pelo amor que sai do meu coração. Vou cantar e sempre te agradecer, obrigado. Obrigado pelo amanhecer, obrigado pelo amanhecer, obrigado pela minha canção, pelo amor que sai do gocário. Am手 com mais força. É graças a Ele que estou aqui recebendo o carinho e o aplauso de vocês. Obrigado.